O antigo universo cinematográfico da DC acabou. Tudo aquilo que a gente viu em Aquaman, em Mulher Maravilha, em Batman vs Superman, acabou. Agora temos um novo universo cinematográfico da DC sobre o comando de James Gunn. O cara é brabo. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que vai acontecer daqui pra frente pra você não ficar perdido. Principalmente porque Besouro Azul já tá nos cinemas e você precisa acompanhar esse filme com a nossa Bruna Marquezine. Pra quem ainda não entendeu, eu vou repetir devagar porque é isso mesmo. O universo cinematográfico da DC vai ser reiniciado, rebutado, do zero. Meteu o dedo no botão e vem do zero. Beleza? Tá explicado? Começaremos agora o trabalho de James Gunn. Que aliás, na boa, como eu falei, tem Esquadrão Suicida, mas tudo que ele toca a mão vira ouro, porque o cara é diferente. Guardiões da Galáxia, Pacificador, Esquadrão Suicida 2. Esses aí são só alguns exemplos dos últimos filmes incríveis que ele tem entregado pra gente. Aliás, uma das paradas que eu mais gosto do James Gunn é como ele pega personagens que ninguém conhece e transforma em relevante. Falar a verdade, você conhecia alguém dos Guardiões da Galáxia? Você conhecia o Pacificador? Pois é, ele pega esses personagens e transforma eles em muito grandes. Você talvez até conhecesse, vai? Porque você pode ser fã de quadrinhos. Mas o grande público com certeza não conhecia. Mas a pergunta que não quer calar é, como é que vai ser esse novo universo da DC? A gente simplesmente passa a borracha em todos os filmes de antes e começa uma coisa nova? Não é tão simples assim. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender sobre esse novo universo da DC é que pela primeira vez a DC terá um universo cross-mídia. O que isso quer dizer? Literalmente, todo produto de entretenimento que você imaginar. Filmes, séries, animações, jogos, tudo vai estar interligado na história central desse novo universo da DC. É um negócio muito completo. E na realidade, esse reboot está sendo feito devagar também. Para não chocar você que é fã da DC e para a gente que é público geral. Está sendo devagarzinho. Ele ainda não começou 100%. Ele está sendo feito passo a passo. Para ser tudo muito bem estruturado. Um dos filmes centrais para essa mudança é Besouro Azul, que estreou hoje, nesta quinta-feira, nos cinemas e que você já pode garantir o seu ingresso e conferir em todos os cinemas do Brasil. Aquaman 2, que estreia aqui no Brasil no dia 25 de dezembro desse ano, Natal, pô. Vai dar para você ver com a sua família. É o próximo filme que vai mexer com o DCU. Vai ter um soft reboot, como a galera fala. Mas não é porque o universo, a história do universo vai ser resetada, que os personagens principais vão sumir. Acabei de falar do Aquaman lá do Jason Momoa. Ele continua, mas é com uma outra roupagem, uma outra história, um pouquinho diferente, entendeu? E falando sobre o Aquaman 2, ele marca o fim da DC como a gente entende hoje. Isso que eu tenho falado. De ser um negócio devagar, para não chocar todo mundo. E o James Gunn, ele manja tanto da DC, rapaziada, que ele fez questão de recomeçar o novo universo da DC logo de cara com a origem do maior herói de todos. Simplesmente o Superman. O novo universo da DC nos cinemas vai começar oficialmente com o filme Superman Legacy, que já tem data de estreia para o dia 11 de julho de 2025. E não podia ser diferente. O filme promete ser uma carta de amor a todos os fãs do nosso querido escoteiro, o Clark Kent, e promete trazer a versão mais jovem do Superman, cercado de dúvidas ainda. Se isso não é a melhor das formas de se entregar um novo universo da DC para a gente que é fã, meu chapa, na boa, eu não sei o que é. E esse novo filme do Superman vai marcar a primeira fase do novo universo cinematográfico da DC, que a gente vai chamar, atenção, de Deuses e Monstros. E os filmes que a gente vai ter nessa fase são Superman Legacy, Lanternas, The Authority, Paraíso Perdido, Batman, Bravos e Destemidos, Gladiador Dourado, Supergirl, A Mulher do Amanhã e Monstro do Pântano. Além dessa nova cronologia principal do DCU, de maneira geral, teremos os Elseworlds. O que são os Elseworlds? Eles são as linhas paralelas de filmes da DC que não interferem na linha principal. Quais são esses filmes? Me dá um exemplo, Alacê, desses filmes. O filme do Coringa, do Joaquim Phoenix, por exemplo, entra nisso. Ele não fará parte do DCU, mas ele continuará a sua história paralela. Beleza? Tá entendido? Como eu falei, o filme do Coringa, ele tá nessa, né? Ele tem uma história própria, aliás, que filme, né? Aquele Coringa do Joaquim Phoenix, eu sou muito fã. Aí você me pergunta, e as animações, hein, Wallace? Elas são bravas, eu adoro elas lá na HBO Max. Elas vão ter filme novo? Vão deixar de existir? Calma, eu vou te explicar agora. E é óbvio que elas não vão deixar de existir. Vai ter coisa nova, sim. Se segura na cadeira, porque a DC tá vindo forte, com duas bombas. A gente vai ter nada mais, nada menos, do que uma animação de Watchmen. E uma da Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, dois quadrinhos absurdos. Inclusive, o Watchmen é o meu favorito de toda a história. Eu realmente não sei qual que é a sua opinião com relação a isso. Eu tô muito hypado. Eu gosto muito do James Gunn, sou suspeito pra falar. E o que eu achei mais legal dessa história toda é interligar mídias. Eu, por exemplo, jogo videogame e já joguei o Injustice. Quem jogou sabe que a história do Injustice, no 1 e no 2, são muito bravas. E também os desenhos lá, as animações da HBO Max, são absurdas. Vejam Batman, Cavaleiro das Trevas. Vejam Batman, a piada mortal. Tem vários muito bravos. Vários muito bravos. E eu tô animado demais que essas histórias se coincidam, se colidam pra um universo DC muito mais organizado. Cara, eu tô hypadaço, não sei qual que é a sua opinião. Deixa o like, bota nos comentários se você também tá hypado com o futuro da DC com o James Gunn. Espero que seja bravo, na boa. Espero demais que seja muito bravo. Beleza? Tamo junto. Sessão Geek fica por aqui. Volta na terça-feira que vem com mais um vídeo repetindo. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu conto com você, meu chapa. Eu conto com você. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho